Música 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 Sou eu, seu cavalo de batalha, se a memória não me falha, chegou a hora de gritar, é campeão. Sou mandala, camachador, um vencedor, eu me disse ao céu, eu me guia. Com a lei chapou, valente guerreiro, amigo frio, sou mandala, camachador, um vencedor, eu me disse ao céu, eu me guia. Com a lei chapou, valente guerreiro, amigo frio, amigo frio, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, pra encontrar, que a minha história me subiu, eu me guia, 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 Amém. 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 Amém.